Fala galera, tudo bom com vocês? E inscreva-se aí no nosso canal, é só clicar aqui em inscrever-se que é Enem por Matheus Prado e tem acesso a um conteúdo aí sempre atualizado para te ajudar bastante a estudar esse ano para o Enem, tudo bem? Olha só, separei aqui uma questão da competência número 6, que traz o seguinte, é um trechinho de uma música do Geraldo André, que chama Pequeno Concerto que Virou Canção, aí o trechinho da música diz o seguinte, não, não há por que mentir ou esconder, a dor que foi maior do que é capaz do meu coração, não, nem há por que seguir cantando só para explicar, não, não vai nunca entender de amor, nunca soube amar, ah, eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim, até consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor, né? Aí ele fala assim, na questão do Geraldo André, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, né? Que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas, né? Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio da qual o emissor, letra A, imprime a canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos, opa, é, né? Tem uma função emotiva que traz a questão dos sentimentos, então acho que achamos de cara a nossa alternativa correta, vamos ver se alguma tenta matar a letra A. Letra B, transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção? Não, né? Não tem uma objetividade, assim, uso de metáforas e tudo mais, né? Pra expressar esse sentimento, então não. Letra C, busca persuadir o receptor da canção e adotar um certo comportamento? Não, né, gente? Não é um texto nem jornalístico pra fazer isso, né? Então, letra D, nem por exemplo uma dissertação argumentativa, então não. Letra D, procura explicar a própria linguagem que utiliza pra construir a canção? Não, não tem metalinguagem, não tem nada do tipo, ele não tá querendo explicar, que tipo... Não. Letra E, objetiva verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada? Não, achamos a letra A como alternativa mais correta, logo de cara, né? Que imprime a canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos, porque o texto é um texto artístico, no qual permite-se expressar emoções, tudo bem? Então, muito fácil, muito tranquilo, achamos de cara a nossa resposta, né? Então, entra lá em www.guienem.org.br e tem acesso a um material exclusivo, feito com muito carinho pra você, tá legal? Um grande beijo, até a próxima e tchau! Música